Olá, meu nome é Marcos Borges, sou professor da Unicamp e criador do grupo Aprendizado, Criatividade e Tecnologia, o ACT. Bem-vindos à nossa playlist, onde queremos introduzir os principais conceitos associados ao grupo Aprendizado, Criatividade e Tecnologia. Ao longo dessa playlist, vamos apresentar pequenos vídeos, cada um introduzindo um conceito importante para a área. Esperamos que ele seja de muita utilidade e, principalmente, que ajude o Brasil no maior desafio que ele tem. O maior desafio para o futuro do nosso país é melhorar a educação. O nosso grupo, o grupo ACT, foi criado pensando nisso, pensando em uma estratégia para ajudar o Brasil a melhorar a educação. Precisamos levar conhecimento para todos, de tal forma a que a melhoria na educação se torne realmente uma prática ao longo dos quatro cantos do país. O que queremos com esses vídeos é isso, ajudar o Brasil e, principalmente, ajudar os nossos educadores a introduzir tecnologia para melhorar o aprendizado. Bem-vindo à nossa playlist.